Música 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 Vamos levar uma vez todos nós Música Música Parabéns para todas as formas O desempenho Vamos passar para a próxima E última tarefa Atenção professor Atenção professor Eu nunca direi nunca Eu levantarei Eu nunca direi nunca Faça isso certo Sempre que você me derrubar Não vou ficar no chão Emoção executiva 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 O que você fez bonito, acima da mamãe, acima da mamãe, acima da mamãe, acima da mamãe, O que você fez bonito? O que você fez bonito, acima da mamãe, acima da mamãe, acima da mamãe, acima da mamãe, O que você fez bonito, acima da mamãe, 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 O que é isso? 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 So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand. So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand, I don't have to. So what it is, it does my hand, I don't have to.